Isabela significa pura. Consagrada a Deus. E assim, tenho certeza que você será uma bênção em nossas vidas. Te amamos, antes mesmo de você nascer. Estou muito ansiosa para te ter em meus braços. Sonho, como será seu rostinho, seu cabelo, sua pele. Se você vai ter minha cara ou a da sua mãe. Mais de uma coisa, tenho certeza que você será amada. E muito bem querida por todos de sua família. Tchau. 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 Amém.